e o chico tá pesando gente mano que merda é essa que merda é ela tirou a tua é galera seguinte depois desse dia aqui eu tô bem chateada com Vinicius porque assim o Vinicius ele não me avisou que ele foi na casa da Stephanie e assim eu tô bem chateada com ele porque vocês que me mandaram para ver esse vídeo e eu fiquei literalmente em choque galera depois que eu vi essa cena que eu fiz reagindo o vídeo eu fiquei indignada porque assim mano olha a Stephanie do jeito que ela tá cara porque assim ele não me avisou que ele tava indo para cá então assim mano ele zaralhou muito 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 nesse dia aqui porque ele foi na casa da Stephanie a Stephanie tipo assim cara que menina ela tá louca né louca demais olha isso mano olha isso cara enfim eu queria conversar com Vinicius tipo eu tava pensando em ligar para o Vini perguntar para ele que tipo o que que ele tava pensando é que ele tava pensando na cabeça dele porque assim Pedro se coloca no meu lugar cara tipo mano imagina você tá ficando com uma menina em braço assim que ele não não ele tipo meia que se afastou dela foi embora assustado e tal você não poderia estar esperando isso mas ele errou muito de não ter não ele errou bastante de não ter me avisado mas assim gente eu acho que eu vou ligar para o Vinicius perguntar para ele o que que ele tava pensando na cabeça dele tipo de não me avisar porque ele realmente gente ele foi na casa da Stephanie a Stephanie ela já foi viajar ela tá em Londres tá tá em Londres enfim ela foi para Londres viajou fez tudo não importa enfim gente ela já tá em Londres e assim ela já foi em Londres e ele não me avisou até agora aí galera eu vou mandar uma mensagem aqui para o Vini primeiro perguntando e perguntando é tá fazendo o quê quero falar com você importante gente momento para ele e espero que ele me responda cara porque assim eu tenho tempo que ele não falou para mim até agora sabe enfim galera já passou bastante tempo e o Vinicius ele não me respondeu ainda então Pedro eu vou ligar para ele cara não tem como mais oi Vini tá podendo falar tudo bem tô mais ou menos tá podendo falar tô sim por que você é um pouquinho demorado tá com tempo eita não muito mas pode falar o que que você tá fazendo não tô deitado tava indo dormir tô cansado tá não entendi muito porque tá sem tempo para ir dormir mas tipo é que eu tenho que comer a janta tá na mesa pode comer ah entendi entendi é seguinte deixa eu perguntar uma coisa é é você foi na casa da da Stephanie ou talvez que ela tava comandina alguma coisa do tipo eu é você eu fui e por que demorou para falar ah mas eu demorei para falar tipo assim a Stephanie é meio maluca aham eu sei já disse você já sabe todo mundo já sabe e tipo é uma coisa simples cara bom que eu gravei tudo né exatamente gravou e não mesmo falou nada porque eu descobri pelos outros por você assim não é né Leite eu te conheço eu sei que se eu falasse ali na hora da minha vida eu ia explicar ela falou que se eu não fosse lá começou a me ameaçar se eu não fosse lá ela ia explanar um negócio que ela tem de você que não sei o que e que ia acontecer não sei quem com você ficou me ameaçando jogando música aham oxi que louco velho é então ela ficou me ameaçando mas eu só não entendi porque você não me falou mano tipo não tem cabimento que você não explicar é que eu escolhi agora eu fiquei com medo de falar e caçar confusão sabe mano ah sei lá Vinicius mas assim a gente tá longe boa não é agora que ela foi pra lá não tem mas na verdade a gente já tem né mas assim já Vinicius a gente foi deixando o saco tá eu não quero brigar com você nem nada quero que a gente que faz tá entendi não beleza tranquilo mas eu só fiquei chateada por você não ter falado pra mim eu descobri pelo vídeo você entendeu tipo sim não tira a sua razão eu peço desculpa mas mal no momento você falou no vídeo que a gente não tem nada não 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 foi assim não foi bem assim não hum foi tipo assim a gente não tem nada ainda tipo assumido mas assim não que a gente não tem nada tipo não tem nada ah entendi Vinicius entendeu entendi mas saiba que todo mundo tá me chamando de corno aqui tá porque tava de biquíni biquíni não né ah mas ela é doida eu falo pra você você não viu lá eu gravei então eu cheguei era maluca ela começou a me ameaçar ela falou que tem foto sua não sei no que o que? foto minha? hum filha parece que você não conhece esse tempo né mano tem longas ela tá assim velho mas enfim mas tá mas tá bom tá bom Vinicius é só isso eu queria saber o que você ia falar pra mim tipo se você ia mentir você ia negar que não foi sei lá qualquer coisa não jamais só que eu não minto pra você hum tá bom tá bom é só isso pode mentir mas saiba que eu fiquei um pouquinho chateada com isso e não vou mentir fiquei um pouquinho um pé pra trás um pé pra trás porque você não tem me contado mas eu confio em você tipo você não fez nada tranquilo confira essa palavra confira essa palavra tipo se ele fosse na casa do Maratona por exemplo eu também ficaria meio mais então é isso então você não me avisasse mas é bem que eu gravei tudo tipo mesmo que ela tava de biquini você viu tudo tipo hum não sei pra lá não sei sim 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 mas é isso mas é isso então então você quer que eu vá aí pra gente conversar não mas eu venho em casa não eu tô com o Pedrinho sabe o Beste então então ué o Pedro tá aqui em casa ele tá aqui comigo ele veio Pedro fala com ele alô ah tá você que era outro já ia oxe não é o Pedro o melhor amigo só eu e você meu amigo que outro Pedro aqui eu ia teleportar eu ia teleportar ah mas é isso Vini depois nós conversa por favor quando você for de mim você me manda mensagem tá meu amor beijo também beijo que hum amor beijo amor tchau 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 mas tá bom Vini mas tá bom tá bom beijo tchau 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 que porra é essa que porra é essa é que a gente é é muito amêndo né aham além de corna é para de mexer de corna moleque além de corna é iludida para de mexer de corna vai termina seu vídeo aí cara mas enfim gente é isso precisava muito falar com o Vinicius e deu certo e será que ele mentir alguma coisa Pedro eu acho que não né acho que não acho que ele foi bem o que ele falou é eu também acho mas enfim gente é isso precisava muito falar com o Vinicius sobre isso senão eu ia colocar coisa na minha cabeça e ia ficar indo e ficar indo e ficar indo e ficar e ia ficar vai pior a minha situação mas é isso gente precisava muito falar com ele mas é isso valeu falou fui tchau